Olá torcedores apaixonados pelo Santos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos. Eu sou o Jacob e estou aqui para trazer as últimas informações mais atualizadas sobre o nosso amado Santos Futebol Clube. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no nosso canal que cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho de notificações, assim vocês não perderão nenhuma novidade sobre o Santos. E agora, sem mais delongas, vamos descobrir o que está acontecendo de mais emocionante no nosso Santos Futebol Clube. Vamos lá! Peixe aprova duas contratações que estão de saída do Atlético Mineiro. Dupla é considerada muito talentosa para o Peixão. O Santos não faz uma boa temporada, está muito aquém do que a torcida esperava e olha que não existia um grande entusiasmo para o ano do Peixão, mas, na prática, foi muito abaixo do que poderia ter sido. O primeiro semestre todo foi de grande preocupação, com o time se mantendo na elite do Paulistão por pouco e já sendo eliminado rápido da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, a equipe está na zona de rebaixamento e tem o duelo contra o Vasco considerado muito decisivo. A Vila Belmiro estará cheia, como de costume, e a torcida vai empurrar a todo momento, mas espera que os jogadores sintam essa energia e tentem conquistar os três pontos a qualquer custo em campo. Será uma partida muito quente e nervosa de lado a lado. Para 2024, com o Santos se mantendo na Série A, investimentos serão feitos. Com Alexandre Galo ficando no cargo, o alvinegro praiano passará por uma chamada reformulação. Já é certo que Pitucas chegará como primeiro reforço, mas outras contratações até são discutidas internamente. O Peixe tem o objetivo de se antecipar ao mercado a fim de não dar brecha para os rivais quando a janela de transferências abrir novamente. Dois nomes já foram aprovados, Iorã e Vargas, ambos do Atlético Mineiro. O primeiro tem 30 anos e sempre foi um jogador cobiçado na Vila. Seu contrato não deve ser renovado. Quem também está saindo do galo é Vargas e as informações de Belo Horizonte confirmam que o jogador será liberado após a atual temporada. O chileno recebe cerca de 800 mil reais e a dupla interessa ao Santos. Os dois chegariam de graça, apenas com o salário sendo pagos.